...enjulgamento, por favor, não confunda as coisas. Playground, né, atendeu aqui o nosso pedido, vai dar pra gente uma parinha, eles que já são uma banda reconhecida aqui em nossa cidade, e de modo especial, é que o Paulo acham o nosso filho, que é um carrinho novo por eles, aí só dá pra gente essa parinha. Agora não interfere mais na questão do enjulgamento, aí é por conta deles, e animado pra gente aqui, o nosso festival. Ou seja, eles são uma banda e eles fazem a prensa, não é assim? Inclusive com a presença dos dançarinos também, eu vi uma menina aqui de longe, ó, cadê os dançarinos que eu quero ver? Tá aqui, é o Caíque e... Pago, Caíque e Pago? Por favor, não avance, não avance, só segura essa questão aqui, por favor, seguindo, tá chegando, tá chegando aqui, por favor, seguindo. E o Playground vai dar uma parinha pra gente, cantando e fazendo o que eles fazem de melhor. Vai cantar pra gente. Com vocês, vamos lá, Playground! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL